Número 6 – Lebre do Ártico Quem vê esse bichinho pela primeira vez se encanta, mas não é para menos, a espécie é um mamífero roedor bem irresistente ao frio, vivendo em países onde o inverno acontece quase o ano todo, como a Suécia, a Noruega, a Finlândia, a Groenlândia e a Islândia. Muitos até falam que esse pequeno animal é o mais resistente do mundo quando se trata de lugares frios, o que já é um feito impressionante para a espécie. E assim como a Raposa do Ártico, seus pelos mudam de cor, sendo brancos na época do inverno, ótimo para se camuflar na neve, e mudando para uma pelagem mais escura na época do verão.